E aí pessoal, aqui é o Diogo e essa é a regravação, por assim dizer, do vídeo do TK Top. Pra quem não viu esse vídeo, porque ele durou, acho que, algumas horas no YouTube, na hora que eu fiz a pesquisa do TK pra fazer as imagens, eu tive alguns problemas aí com os peps, e o vídeo realmente, mesmo eu tampando depois, tava flagado e tagado. Então eu decidi fazer de novo, vamos fazer do zero aí o vídeo do TK Top. Claro que eu tenho mais informações desde então, então eu vou falar sobre esse pick, sobre o porquê que ele apareceu, quais são os pontos positivos, pontos negativos, qual é a build e se vale a pena investir nesse campeão por agora. Bom, primeiro, o porquê que o TK Top apareceu. Pra ser super sincero, o TK já era um campeão que desde o início do League of Legends, ele poderia ir pro Top ou pro suporte. E até pra Jungle algumas pessoas tentaram. A questão é que o kit dele é meio ambíguo, porque ao mesmo tempo que ele tem a proteção do devorar pro aliado, e pode pilar com o Q, e pode levar um aliado com o R, o que são coisas características de um suporte, ele tem status base e a autos, via de regra, dano considerável no W dele, que é tanto o dano em porcentagem como o dano flat, que é o dano da skill, e ele consegue duelar bem. Então, existem esses dois campeões em um só, que é o TK de forma mais suporte e o TK de forma mais ofensiva. É bem parecido com o que tá acontecendo com a Karma hoje em dia. A Karma, ela é um campeão que pode tanto ser um carry mais suportativo no mid e no top, na verdade, ela pode ser um carry suportativo no mid, ela pode ser um AD carry com um mago, com dano, pode ser um suporte com uma build de suporte, e pode ser um tank top com a build da Karma de Klepto Tank. Então, é um campeão que tem várias facetas, a Riot ama isso, desde que uma delas não seja dominante. Como foi, por exemplo, quando aparece, por exemplo, o TK top, que nem apareceu aqui agora, normalmente a Riot não curte tanto, porque é uma monta mais dominante que a outra. Mas se as duas tiverem boas, tanto TK top quanto suporte, aí a Riot fica de boa, porque é variedade. Ela não quer dominância. De qualquer forma, o TK top apareceu definitivamente por causa das patch notes. 9.9. Então, a gente está no 9.12. Isso faz um tempinho já, né? Eu vou abrir o 9.9 aqui, pra gente ter exatamente como era lá, tá? Então, está aqui. 9.9. A gente tem várias mudanças e muita gente. E tem a mudança no TK, que foi aumentar os status base do TK, 60 de vida, reduzir um pouco da crescimento de vida dele, mas ok, seria o resultado de vida pra ele. Então, você tirou o scaling, você tirou o escalonamento e entregou pra ele vida na lane, vida cedo. Aumentou o movimento speed dele, isso é excelente pra lane solo, já que ele vai ter um bom, ele já tem um bom auto-ataque, uma boa passiva, um Q que tem um alcance legal, e tem velocidade de movimento pra complementar. E também, você tem a passiva dele ficando mais forte no começo do jogo, e mais fraca no final. Antes era 1.25, 1.5, 1.75. Agora é 1.5 em todos os levels. O Q dele, teve um aumento na duração da lentidão, em meio segundo, o que é bem relevante. Já com o cooldown da spell, pode chegar até 4 segundos. Isso quer dizer que, no último nível da spell, o TK ele vai estar dá slow no cara de 70% durante 2 segundos, passam 2 segundos, ele pode fazer de novo. Ah, e se tiver redução do tempo de recarga? Cara, aí ele consegue dar o Q sem parar no cara. Literalmente. Ele consegue dar o Q, deu o Q, o cara ficou 2 segundos de slow. 1 segundo depois, deu o Q de novo. Ele tem Q praticamente infinito no cara, e consegue não só pressionar a lanes por causa disso, mas lutar bem melhor. O W dele deixou de ser uma spell tão boa pra engolir os alvos, então, agora ele fica grounded, então ele não pode, por exemplo, flechar, nada do tipo, quando ele dá o W. Mas ele refunda 50% da mana pra devorar o inimigo, o campeão inimigo. Então, de novo, mais incentivos pra usar o kit do TK ofensivamente. Custo de mana foi um pouco aumentado, tempo de recarga reduzido no começo do jogo. Mais incentivos para usar o TK ofensivamente. O dano dele, foi diminuído nos últimos níveis, e o dano em campeões foi ajustado. Ele não é mais tanto relacionado com a porcentagem de HP do cara, e sim com um valor flat, além de escalar com a vida máxima dele e com a P. Com a vida máxima do target, no caso. O R dele foi nerfado em todos os pontos, então ele deixou de ser mais um suporte, e o E dele deixou mais um suporte no R, ficou mais fraco. E o E dele aumentou tanto a cura como o shield do E dele, além de ter um curso de mana removido. Então, todas as mudanças, sem nenhuma exceção aqui, todas, todas, fazem com que ele seja mais fraco no começo do jogo, mais fraco no final do jogo, e quase a mesma coisa no meio do jogo. E todas as mudanças, sem nenhuma exceção, fazem com que ele tenha uma função mais de um lutador, um bruiser, ou... É uma função meio estranha, um tanque de dano, do que necessariamente um suporte defensivo. Então, isso é o que faz dele mais uma front line, e menos um suporte defensivo que fica atrás do K. Esse foi o 9.9. Houveram outras mudanças no TK nos últimos pets, mas nada sinceramente muito substancial. O que fez com que o TK top de cara aparecesse aí, principalmente no pet 9.10, e continuasse aparecendo nos últimos pets, porque olha só, na Coreia ele é considerado um campeão bom do top. 51% de winrate, isso é um bom campeão do top. Mas o que fez ele entrar realmente como um campeão forte, foi a build que estão fazendo para o TK. Existem duas builds que fazem a mesma coisa, mas antigamente quando se falava de TK top, o pessoal pensava em Hidra Titânica. Não é muito legal. Tem algumas lans que sim, mas em geral não é tão legal. Ele está aproveitando de vários itens que estão fortes nesse meta, ou que estão sendo buffados faz muito tempo. Por exemplo, a capa de fogo solar, é um item que é muito bom para o TK, já que tem os status que ele precisa, e tem a única fraqueza dele na lane, que é não conseguir puxar de forma eficiente. Então a capa de fogo resolve isso, e entrega status que ele quer para ele. Glória íntegra, um item que é interessante, e que faz com que ele tenha um pouco mais de utilidade em fight, além de dar tempo de recarga para ele, e vida, e armadura, que são as coisas que ele quer. O próprio Spirit Vizade, que é um item interessante, é que tem muitos casters que estão voltando no suporte, não casters, muitos buffs, por assim dizer. Lulu, Karma, a própria Yumi, então todos eles já vão curar o TK. Ah, Karma não cura, Lulu não cura, eles fazem graal profano de Atene, então eles começam a curar. Então aumentar a cura recebida, ajuda a própria cura do TK, e de todos os aliados também, que podem curar. Então ele está bem servido de itens. E de build de runas, ele pode tanto pegar o Grasp, que é a melhor runa de todas, já que ele não tem necessidade de estar com alguém no top, então ele pode trocar agressivamente com o cara. Pegar uma das runas mais roubadas do jogo, que é o golpe de escudo, lembrando, o escudo dele tem zero de curso de mana, então ele pode ligar um escudo pequenininho, para ganhar 5 mais 30, mais 1.5 da vida bônus dele, mais 8.5 do tamanho do escudo. Então se ele quiser só trocar com o golpe de escudo, ele só liga o E. Mas se ele for duelando com o cara, e o HP dele for ficando baixo, e ele ligar um escudão, ele vai dar um ritão no cara com toda a força, porque o golpe de escudo escala com a quantidade do escudo. Roubadíssimo. 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 Todos os vezes possíveis. Pode pegar, e deve pegar, o Second Wind, que dá mais sustain para ele, mais HP, e aí, de runinha pequenininha, ele normalmente pega attack speed, armor, e vida. Você pode pegar, ao invés de armor, MR, se tiver uma matchup contra o mágico, ou double armor, se tiver uma matchup de muito melee, de muito dano físico. Melee é meio irrelevante. E a segunda parte, ou você pode pegar velocidade de ataque e o last stand, quando você tem uma lane que é positiva para você, por exemplo, uma lane contra o campeão de corpo a corpo, ou você pode pegar a inspiração, que vai ter as botas e a velocidade de aproximação, caso você queira ser mais útil para o seu time, e ajudar, sendo alguém que pila, barra, dá slow para o seu time chegar. Então, nas lanes fáceis, você pode abusar com a velocidade de ataque, e o last stand. Nas lanes difíceis, você pode ir para uma versão mais utilidade, que é literalmente o que a árvore faz. Você upra normalmente o Q, depois o W, depois o E. Um ponto só no E na lane in phase. Agora, quem já apresentou o campeão, apresentou porque ele ficou tão forte, a gente vai falar dos pontos positivos e negativos dele nesse meta. Então, pontos positivos, execução extremamente fácil, é muito fácil jogar de TK, muito fácil. Eu consigo falar a lane in phase dele para você aqui agora. Você vai ver, ganho minha lane in phase? Como é que você se pergunta isso? Aí você fala, o campeão ou o adversário é corpo a corpo? Provavelmente sim, o TK tem vantagem nesses matchups. O adversário é um campeão de longo alcance, provavelmente, ou eu fico ok, ou eu perco. Se for tipo uma vene, alguma coisa assim, eu perco. Mas se for um aníquilo, se pá dá. Então, se a lane é fácil, ele só parte para cima do cara e troca com ele. Você tem que acertar o Q, que é uma skill que é fácil de acertar, o W, que é uma skill clicada, e dá o E na hora certa. É muito simples, é muito fácil, não tem muita mecânica envolvida. Ótimas runas e bons itens para o meta, foi o que eu já acabei de mostrar para vocês. vocês. Boas matchups versus pick populares, Camille, Irelia e Jax. Eu vou até colocar um negrito na Irelia, porque essa matchup aqui é quase impossível. Todo mundo que jogou essa matchup sabe que essa matchup é quase impossível. E, querendo ou não, a Irelia é um pick muito comum no meta atual. Tipo assim, é um pick que aparece bastante em geral nos elos todos, e é um pick blind bem forte. Lane phase, a fase de rotas é com certeza um ponto muito positivo do TK, é o que ele aproveita bem. Duelos 1v1 ou 2v2, tanto na lane quanto contra o outro caçador, quanto os 2v2, ele e o caçador contra os outros dois, já que ele praticamente mata um cara sozinho. E se está no 2v2, ele vai engolir um cara. Então ele está causando dano sem tomar, e você fica numa situação de muita segurança em geral. É um tanque de forma inata, ele é tanque porque ele tem status altos, e ele tem o E dele, que deixa ele mais tanque ainda. Um dano bem imprevisível, tanto seja em tanques ou em outros alvos, é um dano elevado e imprevisível, já que tem diversas runas falando a favor dele. Você não sabe quanto de dano que o golpe de escudo vai dar, o grasp vai modificar o seu dano, a passiva dele faz que ele cause mais dano nos auto-ataques, o W dá muito dano, então você vai tomar um dano que você não vai entender, e vai só morrer. Eu já morri. O Q também está dando muito dano. Até o Q está dando muito dano. Tipo, é muito dano. É 280 de dano base. É muito dano. Quando estiver no nível 5. Controle de grupo, já que ele consegue combar os dois controles dele, então parece que é pouco, mas não é, tá? Ele no nível 3, ele consegue dar um atordoamento de 1.5 e engolir o cara por 2 segundos, porque o W dele dura 4 segundos se for um aliado, se ele estiver protegendo alguém, e 2 segundos se for um inimigo. Então ele consegue consistentemente, a partir do nível 3, engolir alguém por 3 segundos e meio. Engolir não, controlar alguém. Ou seja, é interessante. O ult dele é um global. Embora seja bem nerfado, ele consegue jogar com isso. E é um pick flexível. O adversário não vai saber se o TK é top ou suporte, já que os dois são jogados nesse meta. A gente pode ver a carinha dele aqui com seus dentes, bem feliz, porque as vantagens estão inúmeras. Uma coisa que eu acho legal ressaltar. O ponto mais negativo do TK, e eu não vou dizer nenhum ponto negativo, mas seria um ponto estranho, é que é difícil de explicar o que esse champion faz no jogo no top. É muito fácil você explicar o que ele faz como suporte. Você fica atrás do suporte, pilando pra ele, e come ele na hora que precisar. Tancando, pilando. O TK top, ele é contraintuitivo, já que ele é bom no começo do jogo, mas ele não consegue passar a vantagem dele pro mapa de forma consistente. Um exemplo. Os metas que o Warren estava forte. Por que o Warren era tão dominante? Porque a fase de rotas dele era incrível, então ele ganhava a fase de rotas, ficava na frente, tinha pressão na side, e conseguia rotar, sair da lane dele e ir pra outra, e transferir a pressão dele no jogo, a vantagem dele, com muita facilidade. Já que ele chegava a mid, chamava o bode e matava alguém. O TK vai chegar a mid e fazer o que? Dar uma linguada? Olha a diferença. Ult do Warren, ult do TK. Chegaram do Warren, chegaram do TK. É muito fácil de entender quando você coloca as coisas em perspectiva. Então, por mais que ele tenha todos esses pontos positivos, que são ótimos, se o jogo se enrolar, o TK começa a perder a sua função. E esse é talvez o primeiro ponto negativo dele. Aí é o Pep TK 7. O primeiro ponto negativo, então, seria uma teamfight muito estranha, e um jogo de mid e late game estranho. Qual que é a sua função como TK top? Se você estiver na frente, forte, ok, show. Mas você depende muito do seu AD carry estar jogando bem também, dos seus carries estarem jogando bem. Já que você vai causar o seu dano na front line, mas você, essencialmente, é um meio tanque estranho. Ele toma ult scale pra quase tudo, então, dificilmente um campeão não vai ser melhor que ele, mid e late game. O próprio matchup da Irelia é um bom exemplo disso. A gente tem aqui, por exemplo, um jogador aqui, um coach, na realidade, chamado John Ray. Esse coach aqui, ele jogou essa matchup, um exemplo básico. Está aqui. Opa, não. Na verdade, aqui ele safadiou. Cadê a Irelia dele? Ah, John Ray, você tentou esconder a sua Irelia, né? Eu vou atrás dela. Pode ficar tranquilo. Então, aqui. Cadê? Ó, John Ray, coach da Pan Gaming, jogou a matchup de TK contra a Irelia. ele ficou 1,8 no jogo, mas ainda assim, ele deu autoscale no TK e venceu a partida. Então, ele morreu várias vezes pro TK, que praticamente é impossível, mas chega um ponto do jogo que o champion ficou muito estranho e a Irelia consegue ter pressão nele. Então, se você colocar em estatísticas e dano causado, você vai ver que a Irelia causou 7.300 e ele causou 14.000 de dano. Ou seja, ele causou muito dano na Laning Phase, conseguiu fazer muito, mas ainda assim, a Irelia foi relevante mesmo estando 1,8. E provavelmente, na fight, esse dano aqui, apesar de ser pequeno, ele foi direcionado e fez sentido. Mais um exemplo de o porquê que ele começa a tomar autoscale. Mesmo a Irelia 1,8 ganhou o jogo. Ele não consegue, por ele, parar a Irelia depois. Na side, sim, mas fora dela. E mesmo na side, dependendo de como o jogo estiver, ele vai tomar autoscale pra quase tudo. Ele é estrategicamente estranho, que é o que eu falei. É estranho você ter um pico que ganha a lane dele, que tem um early game forte e que, mesmo que transfira, não consegue necessariamente fazer as transferências valer a pena. Tem muito menos utilidade com o TK suporte. Ele joga como um front line, não como um suporte defensivo. Então, é estranho o jogo dele, porque ele é uma front line que tem o controle de grupo dele, sim, mas não é tão, 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 tão forte. As matchups contra campeões de longo alcance são matchups muito difíceis. Então, as matchups de Queen, as matchups de Vane top, de Lucian top, são matchups que o TK realmente não tem muito o que fazer. Claro, se ele acertar um Q e conseguir chegar perto, ele pode trocar. Mas são matchups que, na essência, são melhores para o campeão de longo alcance, que já vai dar alto scale nele naturalmente. Então, é um campeão duas vezes bom contra ele. E dificuldade de lidar com a DCs e contra o Mades, não só na lane, como no jogo. É bem complicado para o TK, contra um Victor, um Azir, que o TK vai fazer contra o Azir. Não tem o que fazer. Ou ele flecha no Azir e mata o Azir agora, ou o Azir vai ganhar o jogo. De um modo geral, TK top é uma coisa legal para o jogo. Acho que é interessante ter esse tipo de diversidade. Acho legal também por ser um tank top que causa dano, que é algo diferente, algo que a gente não via faz tempo. E vale a pena o investimento se você estiver querendo jogar de TK, comprar o Champion, etc, etc. Acho que a Riot não vai mais nerfar. Eu fiz um mudança de caminho ontem e eles falam que o TK está em um bom spot. Então, ele está aí um campeão com uma boa taxa de vitória top que você ainda pode jogar de suporte. Então, se você é top laner e quer procurar uma resposta para os campeões populares do meta e quem acham o saco, tipo Irelia, Camila, etc., o TK é uma boa pedida. Você só vai ter que saber usar a sua pressão, usar a sua vantagem numérica, principalmente, para chegar antes nas lutas, deixar a Irelia lá tentando se virar e resolver o jogo por isso. Um duo com um AD ajudaria isso, já que você vai estar duo com ele, mas você está top. Então, ele vai ser um AD legal e vai te compensar. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo do TK top. Desculpa por ele ter caído. Não foi culpa minha. Realmente foi uma coisa que acontece. E agora ele já está de volta o vídeo show. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, sugestões nos comentários. Deixe o seu like se gostou. Se inscreva no canal e eu vejo vocês no próximo vídeo.